Olha a pisadinha aí menino, contagiu o Ceará inteiro aí, rasga menino, alô a pisadinha não vai ter, essa vai fazer sucesso, vai dar pisadinha meu rei, gravando ao vivo hein W.A.C.10 Eu vou morar no sítio, eu vou é compradinho, minha escritora agora, vai ser no meio do mato, 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 vai Alpizeiro do mundo Meu estilo de vida eu vou cortar completamente Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou por divisão, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acordar de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu já voei, não vou usar mais gel Já coloquei de volta e foi pra turma do chapéu WAC10 Eu vou comprar cavalo, meu escritório agora Vai ser no meio do mato, trocar o meu cedão Tem uma caminhonete, eu vou derrubar bonas Vaquejada do Nordeste, eu vou morar no sítio Eu vou comprar cavalo, meu escritório agora Vai ser no meio do mato, trocar o meu cedão Tem uma caminhonete, eu vou derrubar bonas Vaquejada do Nordeste Olha a pisadinha aí, menino Saqueando a sua conta, o velho da pisadinha A pisadinha contagiu o mundo Sai do meio que eu tô passando, menino Olha o promocional aí, menino Gravando ao vivo aí, eu tô sem gravação Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Eu sou o velho da pisadinha, eu tô mandando é um relato O velho da pisadinha, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Eu sou o velho da pisadinha, eu tô mandando é um relato O velho da pisadinha, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Tô passando em sua rua, não fica apaixonado Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tô passando em sua rua, não fica apaixonado Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tô vai dar pisadinha, eu tô mandando é um relato Vai dar pisadinha, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Eu sou o véi da pisadinha, eu tô mandando é um relato O véi da pisadinha, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Alô, Lucas Viturinho, alô, desce no paredo, vai, Frazão, vai, Sara Tá que é o vivo, menino Olha a música aí, menino Esse aqui é o velho da pisadinha ao vivo Trabalho da gravação Olha a música aí, menino Fui amar quem não devia Mas agora estou aqui Tô sofrendo, estou chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem às amigas Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Estou mal, estou mal Será que ela vai voltar Estou mal, estou mal W.A.C.S Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Mas agora estou aqui Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem às amigas Não atende nem responde Será que é só de raiva Será que é só de raiva Ou está com outro homem Estou mal, estou mal Será que ela vai voltar Estou mal, estou mal W.A.C.S Mas já só vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Olha a pisadinha aí, menino Ô, bonzinho Pra bebê se apaixonar Chora não, bebê Que é o velho da pisadinha Alô, meu barbalho Alô, meu plato Alô, meu josepe do norte Diga ele que vem assim Bora que o jogue dele se sortou Pode dizer Segura, menino Gravada na gravação Que é o vivo A veículo para dizer Em um forró candestino A parra estava boa Quem já desce em subindo Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher dos ex Quando ela falou W.A.C.S Na mais alta qualidade Segura o Jair de Juan 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 Cortou, pode dizer, pode ir aí! Segura a Orlandinha, vai botar a arma! Era a mulher do Zé, escutei quando ela falou! WACDs, na mais alta qualidade! Olha o promocional do velho da pisadinha, menino! Ai, menino! Composição do meu parceiro Paulo Anderson! Vamos, irmão! Já que é o velho da pisadinha, menino! Não falo da filha dos outros, não! A sua pode estar dentro do meu carrão! Não falo da filha dos outros, não! A sua pode estar dentro do meu carrão! Fazendo amor, aquele amor! Fazendo amor e se findou no ação! Fazendo amor, aquele amor! Fazendo amor e se trocando nação! Ei! Ai papai! Ai papai! Fala mal de mim que eu já tô querendo mais! Ai papai! Ai papai! Não falo mal de mim que eu já tô querendo mais! Não falo da filha dos outros, não! Que a tua pode estar dentro do meu carrão! Lucas Vitorino! Vai tocar nos paredão! Vai tocar em pó da máquina! Vai tocar nos paredão! Não falo da filha dos outros, não! Que a tua pode estar dentro do meu carrão! Não falo da filha dos outros, não! Que a tua pode estar dentro do meu carrão! Fazendo amor, aquele amor! Fazendo amor e se findou no ação! Fazendo amor, aquele amor! Fazendo amor e se findou no ação! Vai! Ai papai! Ai papai, fala mal de mim que eu já tô querendo mais Ai papai, ai papai, não fala mal de mim que eu já tô querendo mais Não fala da filha dos outros não Que a tua pode tá dentro do meu carrão Não fale da filha dos outros não Que a tua pode estar dentro do meu carrão Assim me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e para os meus estudos Aí eu saí da roça e ganharam o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora estou de volta aqui no meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar, onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar, onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e para os meus estudos Pra eu sair da roça e ganharam o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora estou de volta aqui no meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar, onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar, onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Meu parceiro Zé de Coro O cabo do galo do amigo O parceiro Lucas Finturinho Vai tocar no paredão E o desculpa paredão Alô, velho, você é gol Paredão dois irmãos Para o do terror Andar de carrão, nem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com as cavaça Tava sem limite Dourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Me deixe aqui mesmo Com meu jeito matuto Eu sou daqui brejeiro Até quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto do rai Todo mundo sabe Eu sou matuto de verdade Todo mundo sabe Eu sou matuto de verdade Silvio, para no lugar direto Andar de carrão, nem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com as cavaça Tava sem limite Dourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Me deixe aqui mesmo Com meu jeito matuto Eu sou daqui brejeiro Raza aqui na Norte Mas eu sou afim Moro no interior Sou matuto do rai Não troco no interior Não sou matuto do tela Sou matuto de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Não sou matuto do tela Sou matuto de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Não sou matuto do tela Sou matuto de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Não sou matuto do tela Sou matuto de verdade Vai Renan, vai Renan Amobiel Bota, pega a esparela Vai menino Meu parceiro Jai Mandrai Meu parceiro Celson Show Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar Corregaram Não falta nada Se tu se agarrar Corregaram Não falta nada Me rosa Acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Era Afi naj vem de cada Cafar Bota, emba 195 Porra é garante, não falta nada E vai plantar Então se muda no cavalo que oi, vai ter pressão Vambora beber um dedo, do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empina no rame então, nesse jeito eu rei da chaba Ela ficou chapada Vai Juninho, vai Juninho Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empina no rame então, nesse jeito eu rei da chaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empina no rame então, nesse jeito Vai menino Seu parceiro rolandinha, ó o piseiro rolandinha Você tem pelo paredão Essa é pra você, filho do piso Só que eu venho a pisar aqui, meu rei E de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela sempre trava E de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava, e trava, e trava, e trava, e trava Ela sempre trava, e trava, e trava, e trava, e trava Ela sempre trava, e trava, e trava, e trava, e trava Ela sempre trava, menino Alô meu riacho fundo do Correio Onde que pegou, e trava, 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 e trava Alô meu parceiro Leonardo, aquele abraço É, você me trava Meu parceiro quer ter dois mil e vinte Alô, Daria Vai, menino Isso aqui é o rei da pisadinha Alô, seu dono do bar Alô, menino Alô, Tocha Aquela tradição Isso aqui é o rei da pisadinha, menino Meu parceiro também estou verdurão Mas essa eu vou mandar pra dovinha perder a linha E olha o que acontece quando toca pisadinha E olha o que acontece quando toca pisadinha Alô, meu parceiro Vem com o ravião Vai, menino Vai, menino Vai, menino Vai, menino Vai, menino Vai, menino Mas essa eu vou mandar pra dovinha perder a linha Mas essa eu vou mandar pra dovinha perder a linha Acheco 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 Vem, terceiro Acheco 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 Vai, menino Mais um aí, menino! Música O menino ainda é sempre que gosta dessa canção Não pode ver o rei, que é aquela fuleira Música O menino ainda é sempre que gosta dessa canção Vamos embora, menino! Olha o piseiro, menino! Música Achou que o rei tava sumindo, o rei tava ganhando dinheiro, maluco! Alô, pinto ao doco! Música Eu fui tocar piseiro lá na estrada do horror E a mulherada naçando no piseirinho E no salão eu vi um rei assaiado Um anorrinho dançando no miudinho E de repente o rei tá no piseiro Um anorrinho, o rei viria assim O rei não tava sumindo, tava ganhando dinheiro Me diga que o rei chegou e tá no meu domicílio O rei não tava sumindo, tava ganhando dinheiro Me diga que o rei chegou e tá no meu domicílio E toca o piseirinho, toca o piseirinho E toca o piseirinho pra dançar no miudinho E toca o piseirinho, toca o piseirinho E toca o piseirinho Olha que eu fui tocar piseiro lá na estrada do horror E a mulherada naçando no piseirinho E no salão eu vi um rei assaiado Um anorrinho dançando no miudinho E de repente o rei tá no piseiro Um anorrinho, o rei viria assim O rei não tava sumindo, tava ganhando dinheiro Me diga que o rei chegou e tá no meu domicílio O rei não tava sumindo, tava ganhando dinheiro Me diga que o rei chegou e tá no meu domicílio Olha que eu tô com o piseirinho, tô com o piseirinho E toca o piseirinho pra dançar no miudinho E toca o piseirinho, toca o piseirinho Tá todo mundo fazendo é o piseiro do véio E toca o piseirinho, toca o piseirinho E toca o piseirinho, que eu vou dançar no miúdinho E toca o piseirinho, toca o piseirinho Tá todo mundo fazendo é o piseiro do véio Tá querendo o réio, meu vinha? Tu quer o meu dinheiro? Tu quer namorar com o réio? Ela disse que queria, menino Tu quer dançar com o réio? Tu quer o meu dinheiro? Tu quer namorar com o réio? E falta essa piseira na piseira O velhão tava sumindo, tava ganhando Ninguém que rasguei goi, tá no meio do piseiro O velhão tava sumindo, tava ganhando Ninguém que rasguei goi, tá no meio do piseiro E toco o piseirinho, toco o piseirinho E toco o piseirinho pra rodançar no miudinho E toco o piseirinho, toco o piseirinho Tá todo mundo fazendo é o piseiro do velho E toco o piseirinho, toco o piseirinho E toco o piseirinho que eu vou dançar no miudinho E toco o piseirinho, toco o piseirinho Tá todo mundo fazendo é o piseirudo, véi Ei, véi, dá piscina do monte Falou pra junção Vai estourar, vai estourar Grava aí o Wesley Grava aí, eu dou gravação